E a Ambev, ela é tida no mundo corporativo como uma empresa que é referência em cultura. E esse foi um grande aprendizado que eu trago pra minha vida, que é que empresas fortes são alicerçadas em cultura forte. A gente vai perdendo o tesão de comemorar as vitórias. Você vai crescendo e você vai fechando um contrato que há poucos anos era inimaginável e você vai começando a achar normal e você vai dizer, não, velho, vamos comemorar isso aqui. Isso aqui é vitória. Isso aqui é do caralho. Isso aqui é do caralho. E é importante porque senão você perde o tesão com o teu negócio. É, eu concordo contigo, velho. Às vezes o dia a dia engole. Engole, é, exato. E a gente esquece dessas coisas que é importantíssimo. Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu sou o Salvo McIves. Esse é o Rainmakers episódio número 3. Eu tô aqui com o Rainmaker JB. E no queridão. Obrigado, irmão. Obrigado por estar aqui. Eu que te agradeço o convite, meu garoto. Feliz demais em Itagora. Feliz aço eu. JP, que é o cara que foi ex-executivo e passou por o Brasil Telecom. Ambev, agora empreendedor por cinco empresas. Hoje com cinco CNPJs e bastante sal no caminho passado. Cinco CNPJs brasileiros e um interacional. Tem um gringo. Tem um gringo. Por isso que o JP tá aqui como o nosso Rainmaker do episódio 3. É isso, mas o mais importante de tudo é quem foi protetorado na Fast Valley. Esse é o principal título dele, né, JP? É, eu e o Saulo, a gente teve essa ideia de gerigo, de estudar economia. Exatamente. No final das contas, nenhum dos dois foi se meter a trabalhar com economia, mas pelo menos deu pra fazer amigo e pra aprender a jogar truco e a ligação no cérebro. Boa. Me conta essa tua trajetória aí, cara. Como tu sabe de economia pra essas mil empresas pra ser empresário? Cara, vamos lá, né? Eu fui fazer economia como a maior parte das pessoas de 17, 18 anos. Sem saber muito o que que eu tava fazendo e, né, entrei no curso com aquela ilusão de achar que ia aprender a mexer com dinheiro e tal, etc, e caí num curso de economia do NB extremamente teórico. E aí... Hoje eu ia pra ver a half financeira. É, pois é, e eu também, assim. E aí, acaba que eu fui procurando outros caminhos, então me engajei no CEA na época, participei do centro acadêmico, né, o Saulo deve se lembrar, eles, a turma deles era muito melhor do que a minha lá no campeonato de futebol do economista, eu vi horas, eu nunca passei pra semifinal, então, de lá comecei a estagiar, fiz um estágio curtinho no bloco central, e aí tive as duas experiências mais relevantes, como eu é uma executiva em grandes empresas, né, na final do Brasil Telecom, que tinha sede aqui em Brasília, e depois fui trabalhar no Ambérico, que foi uma verdadeira escola, que, não sei se todo mundo sabe aqui da curiosidade do nosso host, que é de Manaus, né, eu tive a oportunidade de morar em Manaus, não sei se a gente já conhece a ser brincadeira. A gente acha que todo mundo pergunta pra quem está aqui, o Peixe Boi, né, o Peixe Boi está aqui representando, minha querida, Manaus. E a Catatral em Brasília, então, você também é uma querida Brasília também, como você é um brasileiro, esse raio, né. Exatamente, um DNA mineiro radicado em Brasília. E aí, quando eu estava no Ambérico, indo muito bem ali como executivo, me batia muito forte a reflexão de, será que eu não deveria montar um negócio meu, será que eu não faço um negócio com a minha cara? Sempre tive muita essa vontade, né, até tenho essa curiosidade. Como que é, a tua escolha de ser empreendedor deriva de uma coisa parecida, deriva de algo diferente? Como é que é a tua história, Sal? A minha foi completamente acidental. Na verdade, eu comecei na economia assim, na mesma história. A pergunta entre economia e direito, acabei fazendo as duas. E no final, ali no sétimo semestre da economia, sétimo com oitavo, no seis do direito, o meu primo me ligou. Você quer ser tranqueado que vai fazer um ponto aí em Brasília? Não. Quero. Pô, ele era lá em Manaus, tinha convite pra cá. Eu estava indo de férias pra lá, cara. Aí um dia ele falou, pô, beleza, tu vai ser meu sócio. Vai pra São Paulo. Eu fico na São Paulo, era tipo sexto, São Paulo estava segunda-feira fazendo entrevista de franquear. Fechei e virei empresário assim, completamente por acaso. E aí nessa transição ele já deixou de ser meu sócio, a gente falou, já vi também sozinho, com 23 anos, sabendo nada. E cara, ali eu vi que o negócio é bom, o negócio é bom. Mas na trajetória profissional eu vi que gostava mesmo da área jurídica. E aí eu sempre ficarei cara, pra verdade, eu sou empresário, empreendedor, que um dos meus negócios é a história de novo assim. Que legal. E foi isso, quando eu estava lá nesse momento de reflexão, eu cheguei na seguinte conclusão. Cara, quanto antes eu tentar e validar se eu consigo ou não ser empresário, se eu consigo ou não criar um negócio com a minha cara, melhor. Porque eu estou novo, nessa época eu estava com 24 anos, Ambede, 24 anos, gerente regional administrativo financeiro, derava uma equipe de 150 pessoas, 200 milhões de orçamento anual, debaixo do meu guarda-chuva, é bastante responsável para um moleque. Quase irresponsabilidade de quem me deu essa responsável. Mas a Ambede é assim, vai ter essa política, essa cultura, estica a turma, vê se dá conta e quem for dando conta vai seguindo pressão. Aí eu falei, cara, eu vou pedir demissão, se tudo der errado, daqui uns 2, 3 anos eu volto para o mercado, vou tomar uma resinha na minha carreira, mas nada que eu fendo. E aí me juntei com uma grande figura que é um amigo meu de infância, padrinho de casamento, que é o Lucas, que talvez algumas das pessoas que estiverem ouvindo aqui vão conhecer como o Franco. E a gente foi juntar um programador com um executivo generalista. E aí um programador com um executivo generalista, dentro da nossa concepção, dava uma agência digital. E foi por aí que eu comecei a minha carreira, daí que nasceu no Kenfield. Você espera, cidadão, fizemos uma pesquisa de mercado, vários relatórios e escolhemos essa oportunidade. Não, esse aí é a versão floreada, quando a gente não conta a verdade. Mas a nossa foi, cara, queremos abrir um negócio, o que dá para abrir um negócio com essa dupla? E aí eu abri uma agência sem nunca ter entrado em uma na vida. Toda a minha carreira foi em logística, administrativa e financeira. O que foi o cara de marketing? E o Franco, programador. Programador, sabia fazer site, sabia fazer mais algumas coisas relacionadas ao marketing digital que estava nascendo, né? Assim, Twitter, ainda com audiência relativamente pequena. Facebook, bem neandertal ali, bem nos primórdios. E aí fomos, na cara e na coragem. E nessa trajetória como empreendedor, já tive a oportunidade de estar em, pelo menos, uma dúzia de CNPJs. Eu acho que estou com a taxa de não quebra de uns 50%, então quebrei metade e alguns ainda seguem de pé. Mas aí me apaixonei e venho construindo essa carreira como empreendedor nos últimos 12 anos. E aí muita água já passou por baixo dessa ponte. Tem muita história legal para poder contar. Vamos entender essas histórias aí. Cara, opa. Muito empreendedor daqui de Brasília passou ou por uma ou por duas escolas que você passou, que é Brasil Telecom e Ambev. Muitos, né, cara? Impressionante isso. O que você tirou de lição dessas duas empresas que você aprendeu lá dentro até hoje? Cara, mundos muito, muito, muito diferentes, né? Na Brasil Telecom, eu tive bastante dificuldade de me adaptar à cultura deles. A Brasil Telecom vinha de uma privatização, que já tinha acontecido há um tempo, não vou saber precisar as datas, mas ainda tinha uma cultura muito pouco meritocrática, um rancinho ali de empresa mais morosa, mais travada. E eu tive um episódio lá dentro de uma oportunidade de ser contratado na época que eu era estagiário, que acabou sendo frustrada. E me senti injustiçado porque a escolha de contratação foi menos sobre a performance das pessoas e mais sobre tempo de casa. Tinha uma pessoa que era terceirizada e que precisava virar funcionário. Aquilo foi meio um balde de água fria. Então, uma coisa que eu aprendo e é concreto sobre isso é as pessoas precisam estar inseridas em ambientes e culturas que elas acreditem, senão não funcionam. Você era um peixe ali que não estava na água, não estava no teu habitat. Você tem um pacote de remuneração animal, o cargo do teu sonho, etc. Se você não tiver afinidade com como aquela empresa pensa, com os códigos culturais daquilo ali. Mas você não acha que essa é a realidade de talvez a maioria das pessoas CLT no Brasil, ou pelo menos de grandes empresas? O cara que está lá, está numa puta empresa e tal, mas ele está infeliz ali? Cara, essa é uma pergunta bem polêmica. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu acho assim, cara, as grandes empresas são lugares que têm muita bala na agulha para poder investir, têm acesso às melhores consultorias, aos melhores profissionais. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que essas grandes empresas têm capacidade de entender bem o que o espírito do tempo pede, o que está acontecendo. Então, no momento de mundo que a gente está hoje, que é um mundo em que códigos como diversidade, códigos como equilíbrio e o balanço entre o que são as atividades pessoais e profissionais, todo o tema de segurança psicológica, saúde mental, etc., que estão muito em voga, eu acho que estão sendo criados melhores ambientes para se trabalhar. É uma crença minha baseada no que converso com alguns amigos, são executivos. O que eu acho que acontece é que as pessoas não têm um locus interno empreendedor. Então, as pessoas se acomodam. Sim. Porque empreender, para mim, não é você assinar um papel de um CNPJ e poder emitir nota fiscal. Para mim, empreender tem a ver com o jeito que você toca a sua vida. E as pessoas não empreendem a carreira delas, muitas vezes. Então, eu acho que essa infelicidade advém de comodismo. E a pessoa está ali e tal, está aquele negócio meio nota 6. Vai passar um jando. Exatamente, você vai entrar no Instagram dela na sexta-feira de noite, ela vai estar vibrando, porque sextou. Aí você vai pegar uma depressãozinha ali no domingo de noite ou na segunda-feira de manhã. Quando vier a vinheta do Fantástico. É, aí já está magoadaço. Então, assim, eu acho que tem muita gente que está infeliz no trabalho, mas eu não acho que é culpa das empresas, eu acho que é uma postura muitas vezes vitimista das pessoas, sabe, Saulo? Não sei se essa é uma opinião que muita gente concorda, mas é como eu enxergo. Não, mas é a tua opinião, você está aqui para dar a tua opinião. Cara, eu concordo em grande parte. Eu acho que essa, aspas, moda de empreendedorismo que a gente está vendo, que as pessoas finalmente começaram a falar sobre isso no Brasil, que empreender e empresariar, principalmente, era um negócio meio feio, meio escondido, eu acho que essa é uma das grandes vantagens de a gente se falar isso mais abertamente. Que é assim, cara, tu pode estar lá, CLT, no teu lugar e tal, mas traz uma fome, uma vontade de vencer, uma motivação maior, faz um intraempreendedorismo aí, está tudo certo, mas, cara, dá uma modificada na tua vida. E esse lance do happy hour na sexta é muito sintomático. Não sei se você já viu, acho que é o Clóvis de Barros, filho, que fala isso. Ele fala assim, bicho, se tu chama de happy hour a hora alegre do teu dia, quando a tua semana útil acaba, é porque alguma coisa está errada na tua vida. O happy hour devia ser o que vinha antes disso, né? Então, eu acho que a tua leitura, eu concordo. Legal. Dizer que está correto é pretensão, mas eu concordo. Ótimo. E aí, a Ambev era um ambiente completamente diferente, onde vários códigos que eu levei comigo a minha vida inteira eram presentes. Eu tive uma formação com uma vivência muito grande de esporte, muito grande de esporte. Então, a história do mérito, a história do ambiente que é um pouco mais competitivo, do ambiente que premia quem treina mais, quem se esforça mais, é uma coisa que eu sempre acreditei e acredito até hoje. Eu falo muito para o meu time, eu falo, galera, treino duro, jogo fácil. Você vai fazer uma apresentação que você está com medo? Treina 20, 30, 50 vezes. Porque aí na hora H você vai conseguir fazer. E aí, lá na Ambev, eu me encontrei e tinha muito espaço, muita pista de crescimento. Com 22 anos, eu fui promovido para uma cadeira em Manaus. Fui assumir uma equipe de 20 pessoas, das quais 19 eram mais velhas que eu. E imagina, né? Chegando um playboyzinho de Brasília. Moleque. Molecão, cara de menino, para poder tocar esse negócio. Recebi muito apoio, mas também encontrei resistência de algumas pessoas. Foi uma jornada de muito aprendizado. E a Ambev é tida no mundo corporativo como uma empresa que é referência em cultura. E esse foi um grande aprendizado que eu trago para a minha vida. assim, que é que empresas fortes são alicerçadas em cultura forte. Boa. Né? A Luquim Fio, obviamente, bebeu de muita coisa da cultura da Ambev. Naturalmente, adaptando coisas que eu não acreditava tanto e temperando com outras visões. mas a gente consegue se posicionar hoje no mercado, na nossa indústria, como uma agência que tem cultura como Fortaleza. Legal. Em uma indústria onde as relações de trabalho são extremamente problemáticas. A indústria de publicidade, a indústria de comunicação, ela é reconhecida... É, não tem uma boa fama. Eu vou lá, galera. Não tem uma boa fama. E aí é aquela famazinha de ficar comendo pizza de madrugada virando noite na agência que eu abomino. Mas, assim, aprendizadão de Ambev, cultura forte. Construa empresas com cultura forte. E, obviamente, você trouxe isso para a Look & Feel e eu queria que você contasse. O que era a Look & Feel quando você criou? Há quantos anos atrás? Vai fazer 12 agora em outubro. 12 anos. E o que é a Look hoje? Legal. Essa é uma pergunta que dá um bocado de pano para a manga. Quando a Look & Feel nasceu, sendo o mais transparente possível, ela era uma vontade de dois moleques de criar um negócio. Dois moleques bons que vinham cada um na sua trilha mais logrando êxito como profissionais. mas de dois moleques que não sabiam absolutamente nada de como era um negócio. Então, a gente foi tropeçando, dando cabeçada, atendendo cliente pequenininho, cobrando R$500 por mês, R$800 por mês. Eu acredito, e queria ouvir a sua opinião sobre isso, tem muito dessa tese do empreendedor de startup, de venture capital, que sai empreendendo já com uma baita de uma grana no caixa, em cash burn desde a largada. Mas a minha visão é que, cara, a empresa no começo, o papel da empresa é não morrer. Então, o meu driver na Look & Feel, nos primeiros 24 meses, era, cara, eu preciso me manter aberto. Eu acho que tem muito mérito o empreendedor que faz com o dinheiro dos outros nessa trilha do VC. Mas, para mim, o basilar mesmo é a empresa tem que se manter aberta, tem que vender e conseguir dinheiro para minimamente empatar. Eu acho que são dois jogos diferentes. Esse jogo da startup que vai no VC, ele é um jogo diferente das empresas tradicionais. Mas você vê na prática que quando você capta muito cedo, é um problema. Porque você não criou essa casca de lidar com pouco dinheiro e de repente vem um caminhão de dinheiro na sua frente. Você não tem aquele aprendizado de saber priorizar, de segurar um pouco a onda. A gente vê isso no mercado. Mas eu não acho que a gente criou meio que uma geração de empreendedor mimado que acha que só dá para fazer empresa fazendo um cash burn gigante e com dinheiro dos outros. Eu tenho muito essa impressão. Cara, eu acho que... Eu não diria que a gente criou uma geração. Eu diria que algumas pessoas ficaram com isso na cabeça e se elas não tiraram isso da cabeça até hoje, vão ter problemas. Porque a crise que a gente viveu e está vivendo ainda nesse mercado específico de VC está mostrando isso, cara. E qualquer pessoa que já assinou um cheque de investimento na vida para a startup está falando isso. Break even, break even, break even. Se você não tiver break e vá, se você não estiver se sentando com as próprias pernas, vai buscar esse aprendizado, entendeu? Então, eu acho que o mercado trouxe essa lição. Trouxe essa lição. Não sei se foi rápido, se foi devagar, mas eu acho que esse mundo que você está falando que é verdade que aconteceu, ele não vai mais acontecer no curto prazo no Brasil. Ah, eu também acho que não, né? Porque, enfim, tem muita gente tomando correções monstras de valuation e várias empresas chegando em run e não conseguindo captar de novo, né? Então, é uma coisa difícil. Mas é isso, cara. Comecei pequenininho, na cara e na coragem, fazendo tudo. O pessoal ri da minha cara quando eu falo, mas o tempo vai passando e umas coisas vão parecendo que são pré-históricas, né? No primeiro ano da Look & Feel, eu peguei ainda o finalzinho da nota fiscal de papel. Com carbono. Com carbono. Se tiver qualquer pessoa assistindo esse podcast que com menos de 30 anos não sabe o que é um carbono. Não sabe o que é um carbono. Carimbo, né? Tinha que carimbar. E eu tive um choque muito grande, porque, você imagina, eu vinha de um lugar de uma equipe de 150 pessoas ocupando uma posição gerencial. Com tudo pronto, né? Com tudo pronto. Tudo pronto. Porque eu não tinha que fazer porra nenhuma. Toda a estrutura pronta. Eu só pedia para as pessoas fazerem. E aí eu mudei para uma situação que, se eu não comprasse o papel higiênico, não tinha papel higiênico no escritório. E não tinha ninguém para tu dar esporra porque está faltando papel higiênico, né? É, a não ser a minha consciência. Exatamente. Então, é uma jornada de... É uma jornada de você se entender muito o começo da jornada empreendedora. E aí a construção da Luke, ela foi acontecendo à medida que a gente foi entendendo o negócio, porque o Lucas tinha estagiado em uma agência gigante, zero paralelo com o que a gente tinha criado. Eu nunca tinha entrado em uma agência. Então, a gente foi dando cabeçada e aprendendo. Coisas básicas. Quais que são os papéis que uma agência de publicidade tem para os seus funcionários? Eu não sabia. Eu fui descobrir, depois de mais de um ano, que existia uma figura abençoada chamada Atendimento para cuidar da gestão dos projetos. Então, assim, foi uma construção muito do zero mesmo. E aí a gente foi entendendo algumas coisas importantes ao longo da jornada. O primeiro entendimento que veio bem cedo é que a gente nunca ia ser a agência que ia se destacar por ter o time criativo, o bam, 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 que ganhou canique, etc. O Lucas, programador. Eu vim de economia. O Luiz, que é meu irmão, que foi o primeiro sócio que a gente chamou, é um cara de administração. Como é que vocês batiam na porta de um cliente com esse background aí e falaram assim, eu quero te vender serviço de agência? Aí o cliente olhava para esse background e falava assim... Cara, o Lucas era programador, ele tinha um portfólio que ele já tinha feito em outros lugares. Esse era o portfólio Look & Feel, Na Cara e na Coragem. E aí eu acho que tem duas coisas legais. Uma coisa que eu aprendi e leva para a minha vida até hoje. A importância dos relacionamentos. Até hoje isso é importante, mas nos primeiros quatro, cinco anos de Look & Feel, eu praticamente só fiz negócio com quem eu já conhecia. conhecia pessoalmente. Então, para qualquer empreendedor e acho que até expandindo, para qualquer pessoa, você fomentar, adubar, arregar uma boa base de relacionamento só tende a te gerar coisas positivas. E a segunda coisa, que eu vou até me permitir contar uma historinha que é legal, é você ter cara de pau e coragem. Isso. O começo da Look & Feel, a gente não tinha nem escritório. Eu trabalhava ali no Franz Café, da 209 Norte. Eu ia lá tanto que eu nem precisava mais fazer o meu pedido. Tentava já vir. Alinha aguinha com gás, congelo de limão e tal, a menina já sabia. E aí um dia me liga uma amiga minha que mora no Rio, ela se chama Bárbara, é uma amiga de muito tempo e que eu não vi há anos. Aí toca o telefone, fala, Babi, como é que você está? Tudo bem? Tudo. Aí ela falou assim, você está com esse negócio de agência digital, mexe com essas coisas de Facebook, Twitter, etc. Falei, claro, Babi, é isso que a gente está fazendo, estamos voando. Não tinha nenhum cliente de rede social, nunca tinha postado um conteúdo em Facebook, Twitter, a gente só tinha feito o site e tal. Mas joga o chapéu e vai buscar, né? Chuta a bola para frente e depois corre atrás. E aí ela falou, então, eu trabalho aqui na Cine Vídeo, Cine Vídeo era pelo menos uma das maiores produtoras audiovisuais do Brasil, a gente está fazendo uma campanha de 50 anos da Eletrobras, onde a gente vai fazer uma projeção mapeada nos arcos da Lapa, aqui no Rio, e a gente está precisando de um parceiro para fazer essa divulgação digital. Nossa! Aí eu falei, Babi, isso aí é a nossa especialidade e tal, e a gente pode fazer. Tá bom. Então, você pode me mandar uma proposta? Claro, vou trabalhar nisso aqui agora e já te mando. Aí desliguei o telefone e falei, Lucas, pelo amor de Deus, a gente tem que montar a proposta e tal, é isso, isso, isso e aquilo. Montamos a proposta. Pelo relacionamento pessoal e tal, eu acho que a gente também cobrou muito barato, fechamos. Aí vai eu aprender a comprar tráfego pago em 2012 no Facebook. Nossa! Não tinha quase nenhum formato. Pedro Sobral não tinha nem nascido em 2012. Não tinha nem nascido, provavelmente. O Lucas, ele foi fazer um monte de layout de rede social para a gente poder postar. Só que ele só sabia mexer num programa de fazer site, então nossos layouts eram feitos no Fireworks, era um programa de fazer site na época. Canva, olha o cara do Gui, falou o Fireworks, ele está ali, o Canva nem pensar. Que Canva, que web. E aí, cara, o que é legal dessa história? Entregamos, foi bacana, a gente quebrou o nosso cofrinho, fui para o Rio para poder acompanhar em loco o evento. Depois, eu lembro como se fosse hoje, a gente cobrou 8 mil reais nesse primeiro projeto, depois teve uma extensãozinha que a gente cobrou mais 5 mil e 500 reais. Com esses 13 mil e 500 reais, foi o dinheirinho para a gente poder alugar a primeira sala e montar o primeiro escritório da Look & Feel. Que show, cara. Que foi a coisa mais simples do mundo, sabe? Cara, compra tampo de MDF com cavalete, um móvel na Tokstok, uma geladeira usada que eu paguei dois cheques de 215 reais na época, que ainda se usava cheque. Não tinha sala de reunião, era uma sala de 32 metros quadrados. Mas era isso. Mas é um baita avanço, foi uma baita conquista. Eu imagino que você estava super alegre. Sai do França para o escritório? Pois é. Não, cara, quando a gente chegou lá, entrou no escritório, ainda sem nada no chão, aí deita no chão, tira foto. Pô, maravilhoso. Isso é maravilhoso, cara. Eu sinto que a gente vai perdendo, não sei se isso acontece contigo, eu cobro isso muito do Léo, do meu sócio no escritório. A gente vai perdendo o tesão de comemorar as vitórias. Você vai crescendo e você vai fechando um contrato que há poucos anos era inimaginável e você vai começando a achar normal. Você fala, não, velho, vamos comemorar isso aqui. Isso aqui é vitória. Isso aqui é do caralho. Isso aqui é do caralho. E é importante, porque senão você perde o tesão com o teu negócio. É, eu concordo contigo, velho. Às vezes o dia a dia engole... Engole, é, exato. E a gente esquece dessas coisas, que é importantíssimo. E toda vez que a gente faz o sentimento e a verbalização é... Puta, a gente precisava fazer muito mais disso, né? É, exatamente. Então, cara, foi indo assim. Então, beleza. Acho que primeiro driver. Não somos a galera super fodona de criação. A gente vai se diferenciar por entender e discutir negócio de igual para igual com o empreendedor. Nesse momento, a gente desembarca de um posicionamento de agência digital e abraça um posicionamento de uma agência de comunicação que entende de negócio. Pô, eu adoro isso porque é isso que a gente faz no nosso escritório. Que aí entra, né? As coisas que nada são por acaso na vida, pelo menos eu penso assim. Pô, aí você falou, pô, a gente fez economia e nunca usou isso e tal. Pô, mas quando eu chego para um cliente e falo, ó, eu estou aqui para advogar para a sua empresa, mas eu sou economista e sou empresário, eu sei o que está passando na sua cabeça, é outra coisa. É outra coisa. Total. E é esse posicionamento que você estava adotando lá atrás também, né? Porque, cara, assim, eu tenho uma assessoria jurídica que já trabalha comigo há muitos anos e me atende muito bem e eu cobro muito isso deles, assim. Eu não quero advogado para me dizer não. Sim. Eu quero advogado para dizer qual é o tamanho do risco que eu estou correndo e qual é o melhor jeito de fazer caso eu queira correr o risco. Exatamente. E me aconselhar se eu deveria correr o risco ou não a partir da lente dele de análise. Essa é a nossa filosofia. Eu acho que o JP Morgan tinha uma frase. Eu não quero advogado que me diga o que eu não posso fazer e o que eu quero fazer. Eu quero advogado que me diga como fazer o que eu vou fazer, porque o empreendedor vai fazer. O advogado está ali para dizer como e, cara, aqui é risco A, risco B, risco C. Porque uma outra definição de empreendedor é o cara que seleciona risco. Ele vai tomar risco. Só quem sabe escolher aquele risco é o empreendedor. Não é papel do advogado. Na minha visão. O papel do advogado é entender o negócio e falar assim, cara, você tem essas e essas e essas opções. Está aqui. Qual opção que você escolher, meu irmão? Eu vou estar aqui te dando suporte. Essa aqui, se você escolher... Vamos fazer isso, isso e isso. O tamanho da merda que pode acontecer é gigante e a probabilidade é essa e o seu risco. Esse aqui é outra história. isso é uma coisa que é muito legal. E outra coisa que eu entendi também, Nalu, que com o passar do tempo é que esse negócio de comunicação ele é um negócio de... Como que eu falo isso? De dois polos, velho. Ou você vai empreender em comunicação na ponta de cobrar muito barato, provavelmente construir alguma coisa que seja software e aí ter milhares de clientes, dezenas de milhares de clientes, ou você vai para uma lógica de boutique de atender poucos clientes com altíssimo valor agregado. O meio do caminho é morte. Para a indústria de publicidade, para a indústria de agência é muito ruim. Então, a gente entendeu dentro do nosso mapa de crescimento que a gente queria caminhar para ser uma empresa boutique. Então, fomos ao longo do tempo qualificando a nossa base de clientes de forma que a gente não passasse de 20, 25 clientes fixos no máximo, porque é o que se consegue, no meu entendimento, atender num formato de ultra personalização, super qualidade, etc. Foi uma jornada de muitos anos porque você não consegue alcançar grandes clientes sem você ter um track record legal, sem você ter uma bagagem. Você não tem como nascer boutique, do jeito que você falou, sem um sobrenome, sem conhecimento. Isso, a não ser que você venha de uma outra. O cara é ex-Macam, é ex-Leo Burnet, é ex não sei o que. Mas nascer boutique, você não tem como. Ainda mais um outsider, que é o meu caso. Então, fomos trabalhando para poder qualificar a nossa base de cliente e tornar a nossa proposta de valor muito conectada com essa nossa visão de que comunicação precisa ser meio para gerar um resultado de negócio. Tem muita agência que acaba indo com um driver diferente e que eu acredito menos, que é a criatividade pela criatividade. A criatividade vai chamar uma super atenção e isso pode gerar um resultado. Eu já acho que a gente tem que... Tem que ter uma visão um pouco mais matemática, um pouco mais estratégica de qual é o desafio, que tipo de estratégia de comunicação serve a esse desafio. E é como a gente atua hoje na Look & Feel. Acho que tem coisas que são bem importantes também, que ao longo do tempo a gente foi interiorizando e incorporando na nossa visão. hoje o mundo fala muito de ESG e da importância de incorporar esses códigos na cultura das empresas. A gente faz isso desde lá atrás. A gente está preocupado com diversidade e representatividade há muito tempo. A gente luta para criar um ambiente que realmente crie condições legais para qualquer pessoa com qualquer visão de mundo, natureza, ou que participe de qualquer grupo de minoria se sinta completamente em casa. A gente vem trabalhando muito para poder aumentar a representatividade de grupos minorizados dentro da nossa liderança, dentro do nosso time. E isso para mim é uma coisa que está completamente conectada com o espírito do tempo e até quero te fazer uma provocação que é como você vê isso numa indústria que ainda é muito tradicional, que é a indústria de advocacia. É uma indústria que tem muita liderança do homem branco hétero, eu meio faria limer para poder colocar numa grande aspa de uma generalização, mas como você vê esse clash da diversidade do ESG com um modelo de negócio... Cara... Polêmico, não é? Vamos entrar em polêmica. Eu tenho muitos pés atrás com o greenwashing, com o ESG da boca para fora, mas que dentro de casa você vê que o cara estava ali só falando só em busca de um spotlight, só em busca de estar na moda por estar na moda, etc. Isso me deixa com o pé atrás. Até um pouco por conta disso, eu estou fazendo agora um curso para eu ser conselheiro, que é um curso de conselheiro social. Então, conselheiro com um bom background de ESG, porque eu entendi também que isso era um certo preconceito meu, que eu não podia colocar todo o ESG numa caixinha de greenwashing, está todo mundo de oba a oba, que existem pessoas sérias como você que estão de fato preocupadas com isso. Então, eu estou fazendo esse curso e está sendo uma experiência bacana. Na nossa empresa, a gente... Cara... A minha visão e a visão do Léo sempre foi assim, bicho, todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos e... pega muito a visão da Ambev que você falou que era um valor teu. Cara, vem para cá pelo resultado. Então, eu já... A gente já contratou lá homossexual, por exemplo, mas não contratei pelo fato de ser homossexual. Contratei porque a entrevista foi boa. Entendeu? Eu tenho muito ainda essa visão de que, cara, vem se sentir em casa, a gente faz de tudo para que você se sinta confortável no seu ambiente de trabalho, se sinta empolgado, confortável. a indústria da advocacia também tem essa fama de esfolar os advogados. A gente abomina isso também, assim como você. Eu falo assim, cara, até a gente contratou dois advogados recentemente, se eles estão lá, até mais tarde e tal. Eu falo assim, galera, vá para casa. Vai ter um momento em que a gente realmente vai precisar que virá uma noite, a hora que vier um M&A, alguma coisa. Mas, bicho... Usar o tanque e a reserva, mas não precisa ficar o tempo inteiro. Vamos usar quando tiver que usar. Entendeu? Então, a minha visão hoje, cara, é um pouco assim. Eu ainda tenho essa cabeça de que eu preciso ser justo com aquela pessoa que está na minha frente e olhar ela como um ser humano. O que tem ali por trás, isso não salta os meus olhos na hora de tomar uma decisão. Entendeu? Legal. É, são lentes um pouquinho diferentes, mas que eu acho que vale refletir sobre. Esse tema ganhou a relevância e o espaço que tem não é por acaso e a gente entende que isso é muito importante. Excede um pouco do que a gente aprendeu lá na economia, que a empresa serve para poder maximizar o lucro para o acionista. Eu entendo que a empresa tem, para além disso, um papel de fazer a diferença no mundo e deixar um pouco da pegada que ela acredita e fomentar as micro-revoluções. Isso eu concordo plenamente. As minhas empresas e meu escritório, principalmente, e meus sócios, a gente tem essa visão. Cara, a gente está aqui para botar dinheiro no nosso bolso e tal, beleza, todo empresário pensa disso, mas a gente também está aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é um fato. Eu acho que a maneira pela qual você vai fazer a diferença na vida das pessoas é que muda uma lente ou muda outra lente. Mas, como você falou, eu acho que é irreversível essa evolução na teoria econômica ou na teoria da administração de que a empresa está ali só para maximizar lucro para os shareholders. Isso aí, eu acho que, de fato, ficou para trás. Tem muito mais coisa aqui envolvida. Mas, por outro lado, se a empresa não der lucro, ela não consegue nem fazer as outras coisas. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio. Senão, vira ONG. Senão, vira ONG e, cara, ela morre. Que seja ONG, então. Que aí você vai mudar o drive. Agora, se for empresa, cara, ela tem que sobreviver. E tem que dar lucro. Tem que dar lucro até para ter essas ações afirmativas. A gente estava até falando do porquê que a empresa tem que dar lucro, porque o empreendedor é tomador de risco. Tomador de risco total. E aí, o que é o lucro? É o prêmio. É o prêmio pelo risco. Pelo risco. Perfeito. É por isso que a empresa tem que dar lucro, porque senão a gente estava tranquilo em um emprego relativamente estável e sem ter o risco do negócio. com o status de estar no Ambev, no Brasil Telecom e crescendo a carreira. É isso, etc e tal. É isso. Cara, eu quero que você me conte dos outros negócios agora que você tem, mas deixa eu só chamar aqui os nossos patrocinadores, agradecer. A gente está fazendo Rainmakers aqui no espaço da Facilite Contabilidade Digital. A Facilite, cara, nessa linha de incentivar e modificar a realidade social, incentivando o empreendedorismo, eles abrem a primeira empresa da pessoa de graça. eles não cobram nada. Então, link aqui no chat. A Facilite vai fazer esse trabalho de consultoria para abrir o seu CNPJ. Entra em contato com a Facilite. E Miquiles Tavares Advocacia Empresarial, que é o nosso escritório de advocacia, que a gente atua aqui também para ajudar os empresários a tomarem esse risco de uma maneira mais calculada, de uma maneira com risco diminuído e protegendo o seu patrimônio. Me conta dos teus outros negócios, cara. A gente falou em seis CNPJs. Ótimo. Bom, eu vou contar de um que não está nesse seis primeiro, o que eu tive de revelação quando eu comecei a empreender é que, cara, essa era realmente a minha praia. Eu me encontrei. Então, ao longo dessa jornada, eu tive a oportunidade de participar de projetos maravilhosos com pessoas incríveis. e o primeiro CNPJ, ou o primeiro negócio que eu fundei depois da Look & Feel, é um negócio que provavelmente uma parcela maior da audiência conhece do que a própria Look & Feel, que é um negócio de picolé e de sorvete chamado Vaibem. A Vaibem Gelados foi um negócio que eu fiquei durante sete anos. tive a oportunidade de ver... Mas a Look fez o branding, fez toda a parte de comunicação. A Look foi uma espécie de um catalisador para Vaibem Nascer. Mas eu tenho muito orgulho de ter participado desse negócio desde o começo com os outros sócios fundadores, seja os sócios lá da Look, o Lucas, o Fula e os nossos outros sócios, Felipe, Tiago, Júlio. Foi uma jornada muito legal. A gente começou ali naquela época que estava bombando food truck em Brasília e aí a gente ia dirigindo uma combizinha em 1970 para poder vender picolé no encontro de food truck e aí Vaibem cresceu e tal e foi um negócio que olhar onde chegou e onde está é muito legal porque eu entendo que eu cumpri o ciclo completo do fundador. Se você fundar, fazer um negócio crescer, errar, acertar e conseguir fazer a saída. Isso é legal. Agora vocês foram corajosos também porque querendo ou não é uma competição ali com Nestlé, né bicho? É uma... Já é um mercado extremamente saturado, né? Tem de todo jeito. Sorvete, picolé, tem de todo jeito. E na linha que a Vaibem atingiu, pode estar em pontos de venda de mercado e tal. Pô, tem uma logística por trás toda que no final das contas tem gigantes aí mexendo nesse mercado. Então vocês foram corajosos, né cara? É, muita coragem. Fizemos muita merda ao longo do tempo, né? Pô, a gente era muito imaturo. Mas... Sempre com o driver de querer fazer diferente, né? É, isso eu acho que é importante. A Vaibem nasceu no momento que só se falava de paleta mexicana. A gente lançou uma... uma marca 100% brasileira. Todo mundo de paleta mexicana foi para uma lógica de kiosk em shopping. A gente entendeu que fazia mais sentido construir uma marca forte e trabalhar a distribuição. A gente foi para o sorvete antes de todo mundo. A gente criou uma estratégia de co-criar com marcas locais produtos incríveis. Pô, isso era genial. A gente lançou produto com o Mr. Browning, produto com o bolo da Ivone, para prestar duas marcas queridinhas aqui da cidade. Toda a nossa estratégia de lançamento foi muito embasada em construir marca com público qualificado nos eventos de uma grande produtora aqui de Brasília, que é a R2. Então, eu acho que o sucesso da Vaibem está muito galgado na única coisa que eu acho que importa, que é trabalho duro. E aí, essa experiência da Vaibem e de alguns outros negócios que eu participei e não venho ao caso detalhar, mas já fui sócio de clube de cerveja online, já fui sócio de evento, já fui sócio de empresa de camiseta. Todas eu quebrei miseravelmente. Lá em 2000 e bolinha, eu tinha 30 mil reais em Bitcoin, que hoje valeria algumas milhetas e viraram equity num negócio que não existia mais. Sacanagem, sério? Nossa! Mas aí, isso aí vira resenha para contar. Isso. O aprendizado da Vaibem nos credenciou enquanto no Kenfield a abrir uma área que hoje a gente chama de área de portfólio, que é ter participação em outras empresas. Massa! A primeira empresa da nossa área de portfólio a gente mesmo criou, que é a Escola Caixa, que é uma empresa de capacitação e treinamento com foco tanto em lideranças de mercado corporativo, mas também alguns treinamentos voltados para o empreendedor. Depois da Caixa, a gente teve ali em 2019 uma oportunidade de nos tornar sócio de um cliente nosso. Em 2019, eu conheci um rapaz chamado Vinícius Postai que tinha na época uma empresa chamada Moai que tem um propósito maravilhoso de fomentar o ecossistema empreendedor, melhorar a vida do empreendedor. Ele nos contratou para poder fazer o redesenho de um dos produtos da Moai na época através de uma metodologia de design estratégico que a gente tem na Look & Feel. e essa conversa, essa química encaminhou-se para um convite para a gente se tornar sócio da empresa. Ele que puxou isso. Vocês já tinham criado essa área de portfólio, mas ele que... Nem estava tão formalizada como é hoje. A gente está de olho em oportunidades. E aí fomos provocados pelo pessoal da Moai. a gente tem no nosso time de sócios da Look & Feel o Fula que trabalhou durante seis anos na Anxan, que tem um modelo de negócio que dá para aproveitar muito para o que é o modelo de negócio da Moai. E aí acabamos chegando num desenho para nos tornarmos investidores da Moai com uma proposta de valor que não era uma proposta de valor de injetar dinheiro no negócio, mas de injetar trabalho, relacionamento e know-how estratégico para esse negócio. E o serviço da Look também? Ou não? Um pedaço de serviço da Look e um pedaço de serviço de gestão, digamos assim. Conselheiro, vai. Mas não era tão conselheiro porque a gente caiu para dentro arregaçou a manga para poder fazer junto. Então, entramos na Moai, refizemos todo o planejamento estratégico, definimos o que eram os produtos-chave, qual era a equipe que precisava para começar. Ajudamos a recrutar essa primeira equipe. Um deles, inclusive, está no time da Moai até hoje, é o Caio, é capaz que você conheça, que é uma pessoa lá do nosso time de sucesso do cliente, figura maravilhosa. Entendemos que o produto da Moai, o carro-chefe da Moai, que é o conselho estratégico, precisava importar a reputação de um coordenador ou de uma coordenadora já com um track record legal na cidade. Então, começamos a trazer algumas pessoas do nosso relacionamento. Quem foi que vocês trouxeram? Cara, os primeiros coordenadores da Moai, quando a gente entrou, a Moai tinha um coordenador, que era o Rodrigo Bins. na sequência, a gente convidou a Carol Borges, que é uma empreendedora da REV, Gestão de Pessoas, que era a antiga spot, grande parceira, grande amiga. Eu comecei a ser coordenador, o Tarso começou a ser coordenador, o Tarso, que também é um grande empresário aqui da cidade, inclusive vale o convite aqui para o Rainmakers, porque ali faz chover bastante também. Está convidado, o Tarso está convidado. O Will, que era CEO da R2 na época, Felipe Manara, e aí fomos botando um monte de gente do nosso relacionamento, a Adriana Moya também, que é coordenadora até hoje, porque a gente entendeu que isso era um driver estratégico e a Moai começou a andar. A gente conseguiu achar uma feliz junção entre um empreendedor com uma capacidade de execução incrível mas que no momento ali, hoje em dia, eu acho que evoluiu demais, eu sou um grande fã dele, que é o Vinícius Postai, que é meu sócio e fundador lá da Moai, mas que na época não tinha tanta clareza sobre como dar os rumos estratégicos corretos para a Moai fazer. A gente trabalhou muito junto e vai completar quatro anos esse investimento e hoje a Moai é um hit no ecossistema empreendedor aqui em Brasília. É incrível, impressionante, impressionante. E eu estou lá na Moai, o Léo está lá na Moai, todo mundo está lá na Moai e eu fico aqui no grupo e todo dia, vamos dar boas-vindas ao fulano de tal, todo dia tem gente nova entrando. É uma máquina. É porque era uma audiência extremamente mal atendida o empreendedor. Sim. O empreendedor tem demandas muito específicas. O empreendedor em Brasília tem muito mais amigo que não é empreendedor do que é empreendedor. Perfeito. Então ele tem uma jornada que é um pouco solitária. Ele vai sentar na mesa de churrasco no sábado para conversar com um amigo dele que é funcionário de carreira lá do Banco Central e nada contra, mas são realidades muito diferentes. A conversa não vai encaixar, não vai fluir. É difícil você fazer o exercício de empatia de um negócio que é tão longe da tua realidade. E aí, a partir dessa proposta de valor e melhorando a entrega, a Moai decolou. Depois da Moai, a gente conheceu um outro empreendedor que é o Lucas Moia que tem negócio, que tinha um negócio chamado Projeto Compostar de gestão de recursos orgânicos. Também é um negócio maravilhoso. Achamos um formato muito parecido para poder entrar, nos tornamos sócios deles. No meio do caminho, esse negócio teve um spin-off por causa da pandemia. Então, hoje, eles são dois negócios. Um negócio de gestão de resíduos orgânicos e um negócio que é um negócio de alimentação saudável, orgânica, com uma lógica de delivery chamada Flora Orgânicos. E também, muito nessa lógica. Entramos, caímos para dentro no começo, ajudamos a fazer o planejamento estratégico e aí, atuamos hoje muito mais como advisors, como sócio estratégico no dia a dia do negócio. E aí, foi do caralho, porque a gente falou, pô, isso aqui é um negócio que a gente ama fazer. A gente sabe fazer. Sabe fazer e gera um puta resultado. Então, validou nessa área de portfólio. E agrega um baita valor. E era isso que eu ia falar, porque assim, lá atrás, vocês começaram, porra, muito na cara e na coragem. Muito na loucura, assim. E hoje, vocês estão trazendo toda essa estrada, toda essa experiência como um valor altamente agregado que gera equity para vocês. Não ganha, ganha tremendo, porque vocês ganham equity, mas vocês fazem a empresa acontecer também, trazem toda essa estrada. E, cara, isso é know-how. E eu acho isso aqui muito doido. E é por isso que eu decidi fazer o Rainmakers, um pouco na linha também do Propósito da Moai, que, cara, a tua história pode inspirar tanta gente. É uma lição que você traga aqui. Pode inspirar tantos empreendedores que eu falei assim, cara, não, eu preciso fazer isso e ter essas conversas gravadas. eu vinha numa outra linha de podcast no ano passado, no Doutor Startup Cast, que era uma linha de gerar conhecimento, porque essa é a minha vibe, minha vibe é sempre trazer conhecimento para os outros. Na minha advocacia, no final das contas, é isso, é virar para o empresário e falar assim, cara, eu tenho um conhecimento técnico aqui que te interessa e você não sabe, é aqui. Te dá os caminhos, eu entendo assim. E ao longo da estrada no ano passado, eu falei assim, cara, na verdade, o que funciona para a audiência, e o que funciona para mim é a história desse cara que está na minha frente. Não, e é animal. É animal. E eu, como consumidor de conteúdo, gosto muito mais de consumir conteúdos assim. Eu acho que eu sou um pouco preguiçoso, eu não gosto muito de estudar, do estudo acadêmico, da coisa, eu sou muito cara da vivência, muito cara, velho, do conhecimento. Eu tenho esse perfil também, do aprender fazendo. Conhecimento prático. Mas para além disso, no mundo conectado que a gente tem hoje, é muito fácil, esse conhecimento está aí. Você vai aprender, sei lá, o que é lead, o que é funil de venda, fechamento, prospect, sabe? Cara, isso está em 100 lugares diferentes, isso é muito fácil. Agora, o aprendizado da história do JP, velho. E eu gosto de brincar que tem coisa que você só aprende na primeira pessoa. Como é que é isso? É, velho, difícil. Algumas vezes você vai ouvir a pessoa te dando conselho, a pessoa falando, mas você só vai aprender de verdade quando você vivenciar. Quando a porrada vem na tua cara. É uma merda, mas às vezes isso acontece. Mas é o ser humano, né? A gente tenta talhar aprendizado, aprendendo com o que o outro já errou e tal, mas algumas coisas a gente acaba só aprendendo quando a gente vive, né? Eu acho que quem consegue aprender muito com o outro... É sábio. É sábio. É sábio. Sai muito na frente, concordo. É sábio. E é isso, assim, essa é uma coisa que me... É uma coisa que me enche de alegria. Hoje a gente tem uma orientação estratégica para a nossa área de portfólio, que é, de fato, ter isso incorporado na nossa lógica de crescimento. A gente tem, intencionalmente, a vontade de fazer de um a dois novos investimentos por ano, com uma tese muito específica de early stage, excelentes empreendedores, negócios com alto potencial de escala e baseados em receita recorrente e que tem um valor de equity. Então, para traduzir em um tweet um pouco do que é a nossa tese, é meio que isso. E é muito legal, porque a gente está na etapa do juridiquês de formalizar mais um novo investimento para breve. E é muito legal saber que a gente é capaz de gerar um puta valor para... É, porra, isso. Para empresas que ainda estão com um ou dois degraus abaixo no estágio de maturidade. Mas tem excelentes empreendedores para fazer acontecer. É isso, é isso. E, cara, me conta dos desafios atuais. A gente tem que falar de Lisboa, mas eu sei que você está indo para São Paulo também, levando a louca para São Paulo. Como é que são esses dois desafios aí de sair aqui do quadradinho? Cara, esses são desafios que têm ocupado bastante o meu dia a dia nos últimos tempos. Lisboa nasceu por uma vontade pessoal de uma pessoa que era membro do nosso time e que acabou se tornando sócio, que é um empreendedor fantástico também, moleque prodígio, que é o Lupe. Quando você estiver vendo isso aqui, saiba, eu já te falei muitas vezes o tanto que eu admiro a tua trajetória, mas que está lá há cinco anos fazendo o Luque em Lisboa acontecer. Já já eu faço um parêntese do momento que a gente está vivendo lá. e o nosso negócio do Brasil, que é ainda o maior negócio, ele viveu uma aceleração e uma mudança de jeito de funcionar muito forte com a pandemia. Eu acho que a gente estava atrasado ao não atender tão firmemente, ao não colocar de forma tão central a expansão geográfica no nosso plano de crescimento. A pandemia impulsionou isso muito forte e testando algumas outras praças, a gente testou umas praças do Nordeste, testamos aqui Goiânia, a gente e obviamente também tivemos a oportunidade de colocar o pezinho na água lá no mercado de São Paulo. A gente escolheu, já tem uns dois anos, que o nosso plano de expansão geográfico deveria estar embasado na Praça de São Paulo, porque especialmente para a indústria de comunicação é onde está o dinheiro de verdade. A gente tem muita intenção de, nessa tese de boutique, galgar voos ainda maiores, já tendo excelentes clientes que eu adoro aqui em Brasília, dos maiores grupos empresariais da cidade e que seguirei atendendo e gerando muito resultado para essa turma, não é sobre isso, mas tem a vontade de galgar voos maiores, atender marcas que tenham relevância e repercussão nacional. É o sangue do empreendedor, né, cara? É isso. A gente está sempre querendo mais, né? E aí, nesse sentido, eu tenho estado muito em São Paulo e já temos escritório lá tem um tempo, mas eu abracei essa missão para mim pessoalmente, que é fazer o escritório de São Paulo acontecer, né? Não tem nada que me explique ou justifique se a gente estiver trabalhando duro para construir São Paulo, que São Paulo não seja maior do que Brasília, porque tem infinitamente mais oportunidade para a nossa indústria lá do que aqui. Já temos logrado bons resultados, temos tido acesso a negócios bastante interessantes e sigo muito animado para São Paulo. Acaba que, às vezes, o empreendedor de Brasília, que não é um polo tão grande quanto São Paulo, fica com síndrome de vira-lata para ir para lá, mas a gente é bom, igual e tem muita gente muito boa e tem gente que também não é tão boa e tem espaço para quem trabalha bem, para quem entrega resultado, para quem faz as coisas acontecerem. Ah, bicho, fazer as coisas bem feitas, para mim, sempre vai ter espaço para quem faz bem feito. É isso. e Lisboa, eu digo que tem sido um MBA, assim, porque a gente, pelo menos eu e meu grupo de sócios, a gente menosprezou o aspecto cultural, a diferença cultural de se fazer negócio no Brasil e de se fazer negócio em outro país. Ah, é a mesma língua. Primeiro que não é a mesma língua. Boa. Boa. Em Portugal, muitas das pessoas se reverem ao nosso idioma como brasileiro. É mesmo? De tão diferente que é. É, e isso para a indústria da comunicação ainda mais, né, ainda mais. Né, e então, a gente foi com várias hipóteses que acabaram não se confirmando sobre o mercado e a gente teve que aprender muito sobre a cultura do país, entender que Portugal enquanto enquanto espaço para sediar o nosso negócio tem que funcionar muito mais como hub do que como do que como de fato o nosso mercado prioritário, porque Portugal tem em número de habitantes 5% da população do Brasil, é um mercado muito pequeno, né, e nesse momento que a gente está gravando o podcast, o Lupe, que é meu sócio que mora lá, está em Pescara, que é uma cidade na costa italiana, a gente tem uma parceria com uma agência lá, mas a gente está conseguindo de fato achar o modelo do ano para cá para esse ano, assim, o negócio vem andando de lado, empatando, crescendo um pouquinho, etc, a gente fez um primeiro semestre muito legal, porque a gente tem aí de histórico e tem muita perspectiva para, de fato, nos consolidarmos lá como uma agência legal e que no mercado de 10 milhões de habitantes você consegue, tem menos concorrência, né, do que no mercado de 203. Como é que vocês resolveram esses desafios de cultura diferente, de língua diferente, de mercado menor? Cara, foi muito o Lupe, que é esse nosso sócio que está lá, emergindo na cultura, conhecendo muitos portugueses e portuguesas e moldando o nosso jeito de atuar, como que, desde coisa mais simples de como que você escreve uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail ou até como negociações fluem, como que são contratos. O português tem uma lógica muito caseira de fazer negócio, de fazer negócio com quem ele conhece, com quem é amigo da família, que, em alguma medida, replica para o Brasil, mas eu acho que menos, a gente é mais prático, a gente vai avaliar as coisas do ponto de vista mais técnico. Então, assim, cara, eu acho que é aprendizado, você abrir um negócio num outro país. Pô, para quem começou cobrando R$500 e com a meta de se manter em pé, agora está em São Paulo, está gigante aqui em Brasília e está empatando em Lisboa, era inimaginável, né? Não, com certeza. Esse ano deu até um lucrinho. Olha aí. Lucro em euro, pô. Em euro, né? Lucro em euro. É a vez de cinco lucrinho. Lucrinho bom, lucrinho bom. Que massa. Cara, tem uma coisa que você falou lá atrás que eu não queria deixar de recuperar, porque para mim é um aprendizado muito valioso e meio que perpassou tudo que a gente conversou aqui, que é a importância do relacionamento. Você está indo para São Paulo, eu tenho certeza que você está conseguindo clientes lá com relacionamento. aqui em Brasília, você é um cara super conhecido, super benquisto no ambiente empreendedor, então tem muito relacionamento. Aí te perguntei como é que os desafios estão sendo vencidos lá em Lisboa, porque tem um cara lá fazendo relacionamento. Fala um pouquinho dessa. A Moai é uma empresa de gerar relacionamentos, né? O que isso significa para você, assim, para a Luc, a conexão com os relacionamentos? Cara, isso para a gente é quase da carne, assim, sabe? Eu acredito... Eu sou, primeiro, trazendo para um aspecto muito pessoal. Eu, desde muito pequeno, fui uma pessoa muito de gente, muito sociável, de ter muito amigo, casa cheia, gostar de estar com gente, adoro receber, adoro conhecer gente nova, então é uma coisa que eu tenho uma afinidade pessoal muito grande. Tem duas frases que eu levo muito para a minha vida que falam sobre a minha lente com relação ao relacionamento. A primeira é mais poética, que fala que a vida é arte do encontro. Eu acredito muito nisso. As coisas só acontecem. porque as pessoas se encontram e elas conversam e aí as coisas fluem. Então, o encontro, para mim, ele é muito a base das coisas acontecerem. E tem um... Aí, puxando para uma coisa completamente diferente, que é uma referência, um livro que eu adoro para qualquer empreendedor ou executivo, eu acho que vale muito a pena ler. aquele livro americano... Essa era a minha próxima pergunta. Qual livro você indica? Então, já emenda. Eu vou indicar esse, depois posso até indicar outro, mas esse livro se chama Execução. É bem título de livro americano, né? Bem, bem. E ele fala que a unidade básica do trabalho é o diálogo. Como a unidade básica da molécula é o átomo, da vida é o átomo, aí a unidade básica do trabalho é o diálogo. O que quer dizer que as pessoas precisam conversar para as coisas acontecerem. E conversar tem a ver com se relacionar. Eu dou muito valor para os relacionamentos desde sempre. Eu acho que relacionamento tem que ser construído com base em alguns pilares importantes. Eu acho que você tem que ter um driver de sempre doar, antes de receber. Eu acredito na abundância, acredito na reciprocidade. Então, para mim, esse é o jeito de construir relacionamento. Aquela pessoa colocando uma grande aspas, super interesseira, não vai ser a pessoa que vai nutrir grandes relacionamentos. Eu acredito que relacionamento se constrói na base de transparência e de confiança. Então, para construir relacionamentos duradouros, você tem que ter esse lugar de troca, esse lugar de fazer. E relacionamento é igual planta. Você tem que adubar, você tem que cuidar. Você não morre. Então, é muito legal falar da Amoai, porque hoje a Amoai cria ambiente para a gente se encontrar com as pessoas. E eu brinco com o Vinícius, mas é um brincar falando sério. os eventos da Amoai que mais geram negócio não são os eventos de conteúdo. São os eventos que você junta a galera para beber e para conversar fiado. Recentemente, teve um evento de vinho com jazz. Eu queria ser uma mosquinha do lado de cada empresário para poder medir quantos milhões de reais se geraram de negócio em uma noite que a galera estava bebendo e escutando jazz. Então, você acertou lá em São Paulo o que a gente está abrindo de oportunidade. Tem a ver com relacionamentos prévios, tem a ver com ter doado muito lá atrás e ter espaço agora de pedir e de tentar ocupar. Então, eu acredito que para qualquer pessoa, eu brinco que eu tenho a minha pessoa para tudo. Ah, não, eu preciso de uma pessoa que vai conseguir reservar o restaurante fulano de tal. Eu vou saber alguém que eu vou ligar. Isso é show de mal. Não saiba resolver, mas saiba quem resolve. Isso é legal no grupo da Moai lá semana. Alguém é isso, bicho. Tem. E as pessoas vão te ajudar de verdade. E aí, Saulo, para a gente fechar, você pediu a dica do livro, a execução é um livro que eu gosto muito, mas eu vou dar uma trinquinha para mim que eu acho que é básica para qualquer empreendedor, pelo menos no lugar de onde eu enxergo. Livro número um, um livro do Tony Shai, que é o fundador da Zappos, chamado Satisfação Garantida. Infelizmente, esse cara morreu num incêndio, é uma tragédia. O livro dele é maravilhoso. Ele fala muito sobre como construir uma empresa colocando o cliente no centro e como ele construiu um e-commerce de sapato onde o atendimento era um código completamente fundamental e inegociável. Acho espetacular. Acho a startup enxuta, mesmo se você não for empreendedor de startup, um livro que é base para qualquer empreendedor. Muito bom. Para você entender como pensa negócio, como que... Entender conceitos básicos como MVP, como falhar rápido, falhar barato, resolver problema, construir negócio baseado em dor. Que não são lições só para startup. Não são lições só para startup. E aí, puxando um pouco da sardinha para a minha indústria, mas acho que qualquer empreendedor tem que ler. Eu acho a Estratégia do Oceano Azul um livro... Esse eu sabia que você ia falar. Espetacular. Porque fala de diferenciação, fala sobre como construir marcas e negócios que de fato naveguem por oceanos e por lugares que têm menos concorrência. Eu acho que essas duas, essas três coisas são um deck básico de qualquer empreendedor. Acho que são livros muito bons. E esse é um livro que se popularizou de uma maneira ruim porque hoje as pessoas falam em Oceano Azul e Oceano Vermelho como se fosse encontrei um oceano azul. E o livro não fala sobre encontrar, o livro fala sobre criar. Construir. Construir, que é completamente diferente. Mas enfim, isso é um outro papo. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse para a gente um baita erro, um baita fuck up, uma baita cagada que você tenha feito na tua vida e que hoje é um aprendizado que você possa compartilhar com a gente. Cara, eu acho que uma história para poder encerrar que fala de um baita erro tem a ver com a trajetória da Look & Feel ali em meados de 16, mas principalmente 17 para 2018. 2017 foi um dos anos que a gente mais cresceu na nossa história. Eu dobro de tamanho em número de funcionários, mais do que dobro de tamanho em faturamento na época. Ganhei uma concorrência gigante no começo do ano de uma empresa nacional enorme que me trouxe um monte de clientes e essa concorrência que eu ganhei me trouxe um monte de negócio, mas que eu não estava preparado organizacionalmente para poder conseguir tocar aquele negócio. Era um volume financeiro muito diferente do que eu estava habituado a trabalhar. lógica de prestação de contas e pagamento das coisas que eu fazia muito diferente do que o meu processo estava habituado. Eu vinha de uma formação como gestor na Ambev lá atrás de delegar muito, deixar as coisas muito na mão das pessoas e olhando muito de longe para essa parte financeira e para como a gente estava tocando o nosso negócio, em meados de 2018 a Look & Feel quase quebrou. E quase quebrou mesmo. Eu precisei num prazo de cinco dias levantar um investimento de 150 mil reais que na época era uma fábula para a gente para literalmente conseguir pagar a folha daquele mês. E assim, acabei conseguindo captar esse dinheiro com um amigo que foi nosso sócio durante um tempo, depois a gente acabou recomprando a parte dele. Tem uma gratidão muito grande, ele se chama Vinícius, o Vinícius e o Fernando, que são irmãos. E foi tão loucura que a gente assinou o termo de investimento no dia que o Brasil foi eliminado da Copa de 2018, 6 de julho de 2018. e assim, correndo, o advogado virando noite para poder fazer o contrato, assina, manda o dinheiro, paga as pessoas. E aí, tomei um baita de um tapa na cara para o nível de gestão e de controle financeiro do nosso uso quase que inexistente do nosso sistema de gestão. e aí, remamo muito para poder dar a volta por cima. Mas é isso, empreendedor tem que olhar de perto as coisas, não pode negligenciar detalhe e empresa quebra pelo caixa. As pessoas não conseguem entender isso. A empresa pode ter um baita fluxo de faturamento, futuro, etc. mas o fluxo pode quebrar a empresa. O caixa quebra a empresa. É isso, meu amigo. Obrigadão demais, meu irmão. Esse foi o Rainmaker JP. Vou já deixar para você se despedir e falar suas redes. Mas agradecer novamente Miquelos Tavares Advocacia Empresarial e Facilite Contabilidades que está ajudando a gente a fazer o Rainmaker acontecer e trazer Rainmakers como o JP. Obrigado, meu irmão. Se despeça aí das suas redes. Bom demais. A rede que eu sou mais ativo para esse meio profissional é o LinkedIn barra João Pedro M. Costa. Depois a gente pode deixar aí o link no episódio. Eu faço um trabalho de produção de conteúdo lá no LinkedIn. Se quiser falar comigo pode adicionar lá, manda inbox e eu estou muito à disposição. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Valeu, turma. Abração. Tchau, tchau. Até mais. Show? O cara ficou...